Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja por todos essa manhã, amém? Quero agradecer mais uma vez ao pastor Gilvã e agradecer a Pim de Teresina a confiança de confiar a mim a possibilidade de compartilhar a palavra de Deus tentando colocar na mente e nos corações dos irmãos que o padrão de vida, o padrão na vida familiar é a Bíblia e que nós somos rodeados de informações e formações que nos dão subsídios e pressupostos e que geralmente o instalamos nos nossos lares como referência de vida e nós adotamos esses padrões dentro de casa que são muitas vezes fruto da nossa convivência social são ditados, são ordenados, são orquestrados pelas novas configurações da nossa sociedade que altera a cultura, que altera a ética e que altera a moral e não poucas vezes nós vamos aceitando os padrões da atualidade nós começamos a nos sentir culpados culpados quando nós não aceitamos quando nós nos flagramos rejeitando alguns padrões então o que que qual é a referência da minha vida para negar um padrão negar uma tendência cultural negar um modismo negar uma atualização do meu procedimento na vida é se contraria ou não a palavra de Deus eu não tenho nenhum problema de mudar a minha maneira de viver a minha maneira de proceder a minha maneira de agir e de pensar desde que não vira a palavra de Deus o grande problema é que nós queremos saber quando a palavra se adequa às novas tendências e ontem com os homens até surgiu esta fala não ter não será que esta fala bíblica é para o contexto cultural do tempo de Moisés do contexto cultural do tempo de Paulo quando nós batistas brasileiros piauiense nós acreditamos nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus eu posso garantir a você que Deus não está preso a cultura a cultura humana não estabelece a vontade de Deus mas a vontade de Deus é que deve estabelecer a nossa cultura eu escuto o amém dessa igreja? você está entendendo o que eu estou dizendo ou estou falando muito difícil? não não é difícil entender que o nosso padrão não é ditado daquela porta para fora ela é ditada da Bíblia para a mente e o coração a palavra de hoje é ensinar o reino de Deus para a cura da família mas à noite eu estou falando especificamente sobre reino de Deus reino dos céus reino de Satanás reino humano reino do eu quero falar do reino dos reinos que nós temos a possibilidade de nos adequar o que é reino dos céus o que é reino de Deus o que é reino de Satanás o que é reino humano o que é o seu reino o reino do eu o meu reino e nós vamos estar então falando sobre isso logo mais à noite mas quando nós ensinamos o reino de Deus de maneira simples é dizer quando Deus reina na sua vida quando ele é rei quando ele é patrão quando ele é senhor quando ele é o comandante quando ele é o general quando é que ele é o seu noivo quando ele é o seu dono quando é que ele é o seu pastor e o próprio Deus não está preso a uma nomenclatura ele quer que nós entendamos que ele nos criou nós nos deformamos e ele quer nos reformar ele quer nos restabelecer para a glória do seu nome a igreja de Batista do Maracanã está vivendo hoje hoje desde ontem momento muito difícil porque hoje a gente quer falar sobre o reino de Deus esse reino dele para curar a família logo nós queremos dizer que há muitas famílias doentes pessoas doentes sorrindo brincando doentes há filhos doentes maridos e esposas doentes há vovó e vovô doentes a púlpitos doentes e nós fomos chamados para curar a terra sarar a terra nessa manhã nessa manhã eu quero chamar aqui a Kátia para ver que no pé do meu ouvido nesta manhã eu quero instalar no seu coração a cura para a sua casa ninguém pode saber até que hora eu posso ir até duas e meia máximo tá bom nós estamos vivendo um momento difícil porque eu tenho um pastor auxiliar um amigo íntimo um amigo fiel um amigo super amigo que a esposa perdão que a Nora casada com o único filho que ele tem ela deu a luz anteontem ao Pedro Guilherme e ela teve um problema lá acho que é clã alguma coisa assim e era síndrome de alguma coisa de help ela teve uma convulsão e não está bem embora estabilizada e tal mas a médica estava preocupada e o Pedro Guilherme está indo para casa hoje está de aula vai com seu pai para a casa dos seus pais e nos preocupou muito essa essa questão nós vivemos um século assustador guerras doenças fomes perseguição não é verdade? essas coisas que os nossos olhos veem nos assustam é câncer é um monte de coisa que a gente vê por aí contudo o maior perigo não é aquela doença que dói na carne que dói na gente a pior doença é aquela silenciosa que a pessoa nem percebe que tem e quando ela se manifesta quando a gente entende que a gente está ruim a gente já está em estado terminal a pior a pior dessas doenças são aquelas em que a gente não admite que está doente o pior doente é aquele que não admite que está doente eu costumo dizer nas minhas palestras quando falo sobre questões emocionais é quando é que uma pessoa começa a ser curada da sua doença não é quando ela descobre que está doente não é quando ela é diagnosticada não é nem quando começa o tratamento ela começa a ficar curada quando ela admite que está doente quando ela admite que está doente começa então o processo de cura porque ela é capaz então de se submeter a qualquer coisa eu tinha um amigo no Maranhão que ele diabético ele deu uma topada no centro lá de trabalho lá numa juquira ele deu uma topada lá e cortou a unha do pé o dedo do pé e aquilo foi inflamando e ele não vou a médico isso aqui eu boto aqui aquele negócio rosque coloca lá no lugar eu boto não sei o que eu boto qualquer coisa aqui já curei tantas vezes não preciso ir e aquilo foi piorando e quando ele veio aqui para Teresina vocês sabem que Maranhão vem para Teresina para se curar meu filho a pediatra dele era aqui interessante morar lá onde a gente morava 300 quilômetros daqui e a gente ia com o telefone a cidade tinha só um telefone para todo mundo era o tal do telefone molecular tinha uma cabine a pessoa ligava para lá e manda o moleque lá avisar que tem telefone para o pastor então quando a gente não tinha como ficar a gente tinha que ir para Teresina para Pedreiras para a casa do Rock e da Marlene ir ligar para a pediatra daquilo de Teresina ela fala assim aperta aqui aperta ali puxa a língua para fora está roxa está azul está rosa como é que está tal não sei o que agora então faz o seguinte dá isso assim para ele me liga daqui a uma hora melhorou ou não vem para cá vem para Teresina a gente vinha naquilo agora está bobo na época de Bernardo para cá sete nos assustam e muitas vezes não nos damos atenção a ela mas a pior doença desse século não é aquela que ataca o físico mas o emocional porque é silencioso é quieto mas as questões emocionais ela machuca mais que uma ferida provocada pela mordida de um cachorro não é a Dona Rita de Castro que foi mordida pelo cachorrinho a Dona está rindo não é chefe e o cara só não me mordeu porque eu dancei o samba do criouro no doido de madrugada lá chefe que ele queria pegar minhas pernas e eu fiquei pulando lá e o cachorro mordendo e uau 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 e esse cara em vez de ficar sofrer comigo ele teve uma crise de espirriso você imagina o que é um cachorro que ele pega você dentro de um corredor do apartamento foi um cachorro lá que é propriedade do meu amigo Gilvão Barbosa sobrinho mentiras opressão adultério traição abandono frieza palavras palavras injustas palavras malditas ameaça desprestígios desprezos essas coisas machucam a gente essas coisas acontecem na escola no trabalho no condomínio nos ambientes sociais mas o ambiente mais comum presta atenção nisso aqui o ambiente mais comum onde essas coisas acontecem é dentro de casa o ambiente que mais consegue atingir com mais profundidade amplitude o ambiente mais propício para machucar alguém é dentro da família é gente da família que quer o melhor mas quer o melhor machucando humilhando pois quando essas mesmas coisas acontecem no trabalho você tem um lar saudável um lar que vive a palavra as coisas são minimizadas você vai fortalecido para a escola você vai fortalecido para o trabalho você vai fortalecido para lá porque em casa você tem apoio você olha para trás e você tem gente com as mãos estendidas te abençoando agora não adianta ter uma escola legal um trabalho legal não adianta ter um ambiente muito legal lá na rua se quando você vai para casa você não tem um ambiente saudável há uma prática muito grande de muitas pessoas que eu conheço e eu digo de muitas pessoas porque são muitas mesmo não é uma expressão só solta aqui dentro que sai do trabalho e ele vai para qualquer lugar vai para o shopping ele vai vai para talvez para uma cafeteria porque ele diz olha é melhor eu estar lá do que estar em casa é melhor eu ir para a biblioteca da faculdade não porque eu gosto tanto de estudar mas é melhor eu ir para a biblioteca da faculdade do que eu ir para casa porque eu não aguento a minha mãe e meu pai porque eu não aguento a minha esposa eu não aguento o meu marido eu me lembro de um garoto da nossa igreja que foi parar no hospital e lá no hospital era só dizer para o menino que ele ia ter alta que ele piorava mas eu conheço a história da casa eu frequento aquela casa e aí desci e fui lá na sede social e disse lá para aquela moça olha eu sou psicanalista clínico também sou pastor desta família mas quero falar como psicanalista o que esse menino tem é psicossomatia ele sabe que quando ele voltar para casa o pai vai bater na mãe o pai vai humilhar a mãe ele vai ver um estado de guerra dentro daquela casa porque esse marido só não jogou essa mulher pela janela do quarto andar porque as crianças seguraram ela pelas pernas não faz isso não papai e aqui no hospital o marido trata muito bem a esposa aqui no hospital a sogra trata muito bem a mora e essa criança sabe que quando ela chegar em casa ela vai apanhar não é só a criança que apanha a mãe também apanha porque a mãe quando vai defender a criança então você vai apanhar no lugar do filho esse era o estado que se criava ali então aquela sede social diz assim podemos conversar com ela podemos conversar e foi feito um trabalho de uma semana aquela criança ir para casa e depois o médico mandou me chamar lá no hospital na época da aula disse olha pastor muito obrigado porque a gente não tem essa escuta são doenças não quero falar não acredito embora não tenha combinado embora não tenha estou na casa do pastor João mas ele não está me contando nada de igreja nada de ninguém mas eu acredito que ele não quer falar sobre cura da família de câncer ou de tuberculose ou de qualquer outra coisa porque isso vocês estão no melhor centro médico dessa região vocês não precisam da minha palestra para vocês curarem as doenças as enfermidades mas há uma silenciosa que talvez nem o pastor saiba nem o marido sabe a esposa não sabe o pai não sabe o filho não sabe só o seu travesseiro sabe das noites mal dormidas quero falar a respeito de uma cena nesta manhã que para mim muito relata e muito e muito retrata famílias sem esperança pessoas sem esperança pessoas desiludidas pessoas que estão dizendo assim não tem jeito para mim e eu quero falar sobre isso nesta manhã solta a fita aí meu filho passa um slide aí quero começar mostrando aí a futura a futura família do meu filho eu espero muito que essa é uma boa moça uma boa menina Andressa tchau e o Matheus e o Matheus está indo embora tchau papai tchau mamãe primeiro Natal que o Matheus não passou em casa foi um negócio de doido né dona Rita a dona Rita quase tem um troço ele está indo embora tchau tchau para ele quando eu vejo meu filho querer casar eu fico feliz porque ele está entendendo o plano de Deus para a vida dele casar multiplicar povoar a terra e anunciar o evangelho do Senhor Jesus essa manhã está lá está na igreja ele é namorado está na igreja não precisa de mim para ir para a igreja já disse estou na igreja passa mais uma aí chefe abra sua bíblia Lucas capítulo 7 verso de 1 a 17 e eu quero ler com vocês e quem não trouxe bíblia está projetado a gente pode começar lendo aqui tá bom e aconteceu que no dia seguinte ele foi a cidade chamada Naim e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão e quando chegou perto da porta da cidade eles que levavam um defunto filho único de sua mãe que era viúva e com ela e uma grande multidão da cidade e vendo-a o senhor moveu-se de íntima compaixão e por ela desculpa compaixão por ela e disse-lhe não chore e quando e chegando se tocou e chegando se tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse jovem a ti dedico levanta-te e o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe e de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus dizendo um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo e correu dele esta fama por toda a judéia e por toda a terra a ser convizinho pode passar qual é o panorama bíblico que eu quero passar para vocês é que Jesus momentos antes estava em Carfarnaum e eu quero que você passe aí a próxima slide pode passar aí esse azul aí que você está vendo é o mar da Galileia e lá em cima lá no topo lá naquele pontinho vermelho lá é Carfarnaum Jesus estava ali e ali aconteceu aquele episódio do centurião que disse Senhor meu servo está doente cura ele e Jesus disse onde é não, não não sou digno que vá a minha casa não basta que o Senhor diga que ele está curado porque eu sou um cara comum eu digo meu servo vai ele vai eu mando fazer ele faz eu mando vir ele vem se o Senhor disser que ele está curado eu creio e Jesus disse olha nem todo Israel eu vi alguém com tamanha fé e quando procuraram saber exatamente naquele momento naquela hora o servo foi curado por algum motivo não por esse caminho azul porque esse caminho azul é a estrada atual uma estrada pavimentada então eu não sei qual foi o caminho que Jesus fez ou esse é de 51 quilômetros que normalmente as estradas de hoje são as estradas de sempre por conta do relevo muitas montanhas então acaba seguindo a própria montanha então por isso que é muito fácil dizer hoje por onde foi que Moisés passou com o povo que quando você vai lá você percebe que só podia ser por ali porque ele ia passar pelas montanhas um gado criança carroça era naquele entre os morros então se esse relevo foi obedecido pela caminhada de Jesus tem 51 quilômetros se fez outro caminho 40 e poucos quilômetros não sei dizer para você porque que Jesus escolheu esse lugar eu não sei porque que ele escolheu esse relevo que vocês estão vendo ou essa esse caminho que vocês estão vendo o que eu sei dizer é que a Bíblia fala que Jesus foi para Naim alguns textos assim a ressurreição do filho da viúva de Naim mas o marido daquela mulher não era Naim morava em Naim e ele foi para este lugar andando com seus discípulos e diz o texto que pode passar o texto aí que duas grandes multidões ia com Jesus e quando chegou na porta da cidade uma grande multidão saia preste atenção nisso que eu vou lhe dizer duas grandes multidões a primeira multidão andava com quem? Hein? Comigo? Andava com quem? Com Jesus Aquela multidão tinha visto ele curar o centurião o servo do centurião Aquela multidão já tinha escutado as suas parábolas é só você pegar o capítulo 6 de Lucas e é interessante que quem faz essa narrativa o único que faz essa narrativa é o médico imagina um médico dando um atestado de ressurreição um médico falando de ressurreição um médico dizendo para a sua comunidade médica para a sua comunidade na época de que o defunto levantou a multidão a multidão saia com Jesus como é que você consegue enxergar essa multidão alegre disposta esperançosa quais são os comentários que você entende que há nessa multidão que vai em direção a Naim é comentário da profecia de Isaías de Jeremias de Daniel a profecia do Messias do restaurador a profecia de quem vai trazer esperança daquele que tem multiplicado pães daquele que tem feito que tem curado que curou a sogra de Pedro que é o comentário do momento é o comentário do Cristo de um Jesus poderoso você crê que Jesus tem poder tem glória a Deus ele tem poder é a nossa alegria é a nossa esperança nós fazemos parte dessa multidão que vai em direção a Naim nós estamos seguindo o Jesus eles não sabiam quem era Jesus nós sabemos quem é Jesus nós fazemos parte dessa multidão grande multidão com eles muitos dos seus discípulos e uma grande multidão mas é uma outra multidão não é uma multidão que entra na cidade é uma multidão que sai não é uma multidão que vai com alegria é uma multidão que tem uma outra situação é uma multidão que sai para sepultar um filho único de uma viúva qual é o comentário que se pode fazer nesse momento talvez se estivesse mencionando sepultamento sepultamento francelice diria assim é que coisa ainda há poucos danos talvez há poucos meses a gente enterrava o marido desta pobre mulher e agora e agora vamos enterrar o seu filho que será desta mulher francelice diria para mim e eu poderia dizer é enquanto ela tiver vida e força ela vai trabalhar para se sustentar e quando ela ficar velha quem vai querer casar com a mulher será que ela é maldita será que ela é maldiçoada perceba bem olha tudo que uma mulher judia gostaria francelice é casar ela casou tudo que francelice ei francelice olha quanta gente aí francelice diria também Alexandre é uma família muito querida o marido dela era um bom homem seu filho um bom garoto é uma família querida por isso essa multidão que vai sepultar a última esperança desta mulher pois é francelice será que ela é maldiçoada deixa eu dizer uma coisa para você eu conheço muita mulher viúva de marido vivo marido ausente marido que pensa que a esposa é capaz acha empregada dele marido que nem se lembra mais do que ele foi capaz de fazer para casar com ela marido que não olha mais para ela como mulher olha para ela como objeto como um complemento da cama tem muita esposa que não vê no marido apoio para a realização para a realização dos seus sonhos tem muito marido que ainda relembra aquelas coisas que ela fez e que ele não gostou mas também tem muito marido viúvo de mulher viva muito marido abandonado pela mulher muito marido que não tem mais mulher só tem esposa não tem mais um amante só tem uma companheira tem muito marido que ainda não recebeu o perdão daquele pecado cometido tem muito marido em que a esposa dá bom dia o que aprendeu em casa tem muito filho órfão de pais vivos tem muitos filhos que parecem que estão mortos para os seus pais tem muito filho que acha que os pais pensam que que dá comida roupa e estudo e casa limpa roupa tudo que ele precisa não dá um carinho não dá um colo não dá um bom dia não dá um abraço tem muito filho que a única coisa que pais sabem cobrar é nota de escola horário para chegar em casa tem muito filho que não recebe abraço de pai e mãe tem muito filho órfão de pais vivos e tem muitos pais que perderam seus filhos embora eles ainda estejam no quarto filho que não dá valor a pai e mãe filho que não valoriza pai e mãe filho que pensa que pai e mãe tem que sustentar até depois de casado filho que pensa que casa de pai e mãe é creche que eu vou ter filhos e os meus pais tem a obrigação de cuidar dos meus filhos filhos que pensam que pode trocar de carro porque o pai vai ajudar a mãe vai ajudar filhos que pensam que pai e mãe tem a obrigação de pagar aquela viagem aquele sonho para a Europa filhos que pensam que pai é uma extensão do banco central filhos que pensam que pai e mãe tem a obrigação de sustentá-los porque eles nunca pediram para vir ao mundo aliás tem muita família sozinha embora ninguém tenha morrido e todo mundo vive em casa famílias doentes tem muita família que só pensa em si não pensa na igreja e eu não estou falando de família ímpia eu não estou falando de família incrédula eu estou falando de família de Deus tem muita gente que caberia aqui neste sepultamento tem muita gente aqui que parece que está carregando o filho morto gente que está carregando o pai morto a mãe morta o marido morto a esposa morta tem muita gente que escuta as mamúrias das dores causadas nos abandonos das palavras duras tem muita esposa que não sabe o que é um carinho o que é um beijo sem a intenção outra senão um beijo tem muito cônjuge aqui o que é cônjuge é o outro é a esposa é o marido tem muito cônjuge aqui que ainda paga o preço de um pecado cometido há 40 anos quando o pastor Gilvão estava nessa posição falando que se não houver perdão não há cura é necessário estender perdão é necessário perdoar o seu pai e a sua mãe é necessário perdoar o filho e a filha é necessário sentar sem vez e pedir perdão é necessário perdoar a esposa é necessário perdoar o marido e viver novos tempos porque se não estamos a caminho da sepultura emocional sepultura espiritual ninguém pode ter compaixão do perdido se ele se sente um perdido dentro de casa ninguém pode dar o que não tem o que não recebeu recebeu o perdão do céu recebeu o perdão da cruz mas ele quer comunhão com o cônjuge ele quer comunhão com a esposa quer comunhão com o marido quer comunhão com o filho quer comunhão com o pai ele quer comunhão porque nós não fomos criados para estarmos isolados quem ensina e estimula o isolamento é o diabo e que olha nos irmãos ninguém vai poder chegar no céu e colocar a culpa no diabo o diabo não tem culpa de nada que acontece com você o diabo não tem poder para fazer você pecar ele não tem poder o diabo só tem só faz uma coisinha ele canta uma musiquinha eu te proponho que você pegue que você deixe a palavra de Deus de lado eu te proponho não perdoar e continuar e continuar a pecar eu te proponho e o pior é o crente falar assim eu apoio é a única coisa que o diabo pode fazer é te propor ele propõe que aquela palavra dita pelo seu marido ele é mais importante do que a palavra dita por Jesus é perdoando que se é perdoado é mais fácil ouvir o diabo dizer que essa dor não vai acabar do que ouvir a palavra de Deus dizer assim o choro pode durar toda uma noite mas a alegria vem no amanhecer é mais fácil acreditar na psicologia no psicólogo no psiquiatra é mais fácil tomar um frontal um diazepam do que aceitar a libertação que Jesus dá é mais fácil viver trancado dentro de um quarto choramingando do que pedir ajuda do que dizer assim pastor Gilvão eu preciso abrir o meu coração para o Senhor a minha casa está no inferno o meu pai não é nada disso a minha mãe não é nada disso o meu marido não é nada disso e alguém pode dizer assim porque que esse pastor está gritando tanto para ver se entra no teu ouvido aliás eu vou fazer um pedido aqui por favor todo mundo bota o dedo no ouvido assim no ouvido todo mundo se você me ama faz isso bota o dedo no ouvido assim e você vai ficar assim agora pastor Gilvão você vai botar também o dedo no ouvido assim ô pastor Gilvão bota aí o dedo no ouvido a senhora também bota aí bota aí bota o dedo no ouvido isso e a gente vai ficar assim agora até o final do culto para ver se o que eu vou falar não entra no ouvido e sai pelo outro porque parece que acontece isso na igreja entra pelo ouvido e sai pelo outro pô pastor o senhor agora vai comprar o pastor o senhor agora vai comprar um tampão para todo mundo botar só no ouvido que aí entra num e sai pelo outro faça a fita aí meu irmão duas multidões se encontraram uma multidão alegre feliz uma multidão cheia de esperança e uma multidão sem esperança uma multidão que diz coitada desta mulher enterrando o único filho ele é viúva não vai ter quem queira casar com uma mulher dessa achando que ela sabe o que é? amaldiçoada e quando essas duas multidões se encontram tudo para e diz o texto que Jesus vendo-a moveu-se de íntima compaixão por ela eu não sei se o que aconteceu ali foi fruto de doença foi fruto de pecado foi fruto de qualquer coisa se ela era amaldiçoada se ela era amaldiçoada eu não sei eu não sei a tua história eu não sei o que está acontecendo no seu casamento eu não conheço essa cidade muito mal andei aqui algumas vezes eu não conheço a sua casa pastor Giovanni me contou a sua história não sei quem é você mas uma coisa eu posso dizer Deus tem compaixão da gente aquela compaixão que ele teve por aquela mulher ele tem por cada um de nós a cura da sua família é possível porque o reino de Deus chegou o reino de Deus é tangível Deus reina na sua vida Deus reina na sua vida você tem tido coragem eu vou pedir para a França França o quê? França você tem coragem de abrir mão das suas concepções para você adotar os padrões bíblicos você tem coragem de admitir que os padrões e mandamentos bíblicos são mais importantes são mais verdadeiros são mais práticos são mais eficientes do que a minha experiência de vida você é capaz de dizer assim eu penso assim há 50 anos mas a palavra de Deus diz eu vou fazer quem é capaz talvez talvez de chegar e chamar o filho ou chamar o pai chamar a mãe a esposa o marido e dizer eu quero conversar com você a cura para a família ensinando o reino de Deus para a cura da família necessite que tudo pare aquele funeral teve que parar a multidão alegre teve que parar a multidão triste teve que parar há um encontro da esperança com desespero e a palavra de Deus é a sua esperança Jesus Cristo é a única esperança faça uma reunião de família e diga admita para Deus onde é que há uma doença emocional na sua alma qual é a sua dor meu irmão qual é a causa da sua dor qual é a sua decepção meu irmão onde é minha irmã que você se sente desatendida pelo seu marido e onde é marido que você se sente abandonado pela sua mulher a palavra de Deus tem resposta para isso talvez algumas dessas coisas vai precisar de médico de tratamento mas tudo começa com o ensino do reino de Deus o rei está dizendo confesse os pecados uns aos outros perdoai-vos uns aos outros não se mordem uns aos outros amem-se uns aos outros e onde eu compartilhava lá o pastor Gildasio trouxe essa fala e eu falo demais isso na minha igreja amor não é sentimento amor é atitude amor é ação amor é um conjunto de fala e atitude eu me lembro que uma vez uma aluna e eu chamei a mãe o gabinete do diretor do meu gabinete e disse mãe vou lhe fazer uma pergunta a senhora já disse para a sua filha que você ama resposta da mãe e essa desgraça não vê que eu amo eu lavo um páscozinho e essa besta não vê que eu estou amando ela essas palavras carinhosas essa anta e a palavra de Deus diz fale abra chame o marido amor é atitude é ação é por isso que um casal de namorado suspira pelo outro ela leva quase quatro horas para sair do banheiro toda bonita cabelo bonito roupa bonita é um negócio de doido eu tenho duas irmãs lá em casa só tinha o banheiro a gente tinha que apelar para o papai papai por favor a Márcia não sai desse banheiro e o ala e o ala se vinha um gentleman cavalheiro abria a porta para ela e é sorvete e é cinema e não esqueci o aniversário e fazia de tudo e era perfume era isso era aquilo meu amor minha vida minha esperança minha casca de ferida e a mãozinha no ombro e vai para o shopping e a Márcia parando em tudo quanto é loja de sapato e o ala se não reclamando homem compreensivo mas é em casa e esquece dessas atitudes que conquistaram o coração da moça conquistaram o coração do rapaz aí ele chega em casa e encontra aquela senhora com aquela camisa de deputado não tem perfume o perfume é a fumaça da caeira e o marido aquela topeira ah tem janta a gente brinca assim porque Jesus falou assim não chore essa é a palavra do reino essa é a palavra do reino eu vim para que haja vida e vida em abundância e vida com qualidade eu vim para restaurar eu vim para dizer que o que você está fazendo está machucando o seu marido está machucando a sua esposa está machucando o seu filho está machucando o seu pai está machucando a sua vovó e seu vovô você foi feito restaurado na cruz para ser sal e luz para ser bênção e a bênção começa dentro de casa eu não estou dizendo que não vai ter desentendimento eu não estou dizendo que não vai ter um grito aqui a par que não vai ter alguma situação deselegante desagradável mas ela tem que passar eu tive um aboecimento com meu filho semanas atrás que eu precisava dele ele não quis me ajudar e eu fui lá e disse um bocado de coisa para ele umas coisas de igreja coisas de compromisso eu fui falar que ele tem que ter compromisso com o Senhor compromisso com Deus que a nossa casa é missionária que ele não pode tomar aquela atitude dois dias depois nós fomos juntos ele para a faculdade e eu para a escola e fui conversando com ele e meu filho me manda de tarde papai eu te amo filho eu também os nossos desentendimentos é para o nosso crescimento eu não estou falando que tem que falar não vai falar como tem que falar mas tem que restabelecer a paz não chore passa para o outro aí meu querido a morte a doença o problema o drama o medo a incerteza a desesperança a desilusão Jesus reina sobre todas essas mazelas aleluia Deus tem poder para transformar a lágrima em alegria não chore eu cheguei o reino de Deus chegou mas as pessoas para as quais você vai evangelizar precisa ver esse reino em você precisa ver essa alegria no seu casamento o meu casamento com a Rita não é perfeito eu continuo dizendo que eu acho que ela merecia um marido melhor todavia completaremos agora 14 de outubro 30 anos de casados glória a Deus e no dia 14 de outubro eu e ela estaremos debaixo na torre Eiffel se Deus quiser porque o sonho dela era conhecer Paris e eu me esfoliei todinho eu me esfoliei todinho mas vou levar em nome de Jesus vai ser um momento glorioso para mim vai ser quando a minha mulher olhar Paris é quando eu entrar no restaurante não sei falar nada nem de inglês nem de francês nem de coisa nenhuma eu vou chegar assim bonsoir e vou levar a minha esposa para jantar onde ela sonhou em jantar isso tem um preço não é filho eu estou pensando em outras coisas em Paris eu disse para ela quando a gente ficou noivo eu disse duas coisas para ela eu tenho duas notícias para te dar minha filha uma boa até ruim notícia boa você vai ser a única mulher da minha vida e a ruim você vai ser a única mulher da minha vida não somos perfeitos às vezes eu sou uma topeira mas nós entendemos que a nossa vida é para a glória de Deus a morte a doença o problema o drama o medo a certeza a desesperança Jesus reina da nossa casa passa aí meu filho Jesus toca aquele esquife e todos param nesse que estava escrito lá no anterior volta aí filho por favor o texto diz assim e chegando se tocou no esquife e tudo parou deixe Jesus tocar na sua vida e quem sabe aquele marido morto ressuscitará aquela esposa morta ressuscitará aquele filho que te despreza ressuscitará aquela mãe aquele pai olhará para o filho agora diferente entenderá que junto com a comida com a roupa e com o estudo vai o carinho vai o colo passa filho jovem fala para ela conversa com ela abre o coração com ela mulher fala com ele pais conversa com os filhos e diz que aquele que era defunto quem está falando isso é doutor Lucas médico diz que ele se sentou e começou a falar começou a conversar eu tenho muita curiosidade para saber o que foi que aquele rapaz falou acho que mais ou menos assim mas rapaz o que está acontecendo aqui mesmo passa o outro estamos indo para o final e o entregou a sua mãe e o restituiu a sua mãe dizendo você voltou a ter esperança você voltou a família estou completando a família tive compaixão de ti tive compaixão de você novas oportunidades não podem ser desperdiçadas este congresso precisa ser um divisor de água na sua vida então eu quero pedir em nome de Jesus hoje é vida nova passa outra daí filhão o último os milagres em nossas vidas as transformações nas famílias servem para que as pessoas temam e glorifiquem a Deus elas precisam ver que Jesus transformou a sua vida e nós como crentes em Jesus nós como restaurados em Cristo dizendo dizendo que o reino de Deus está na minha casa ele reina a mudança na minha vida com marido esposa e filho e você vai poder dizer então para a sociedade olhe para mim look at me olhe para dentro da minha casa olhe para dentro como nós éramos e como nós somos porque nós deixamos as coisas que ficaram para trás eis que tudo se fez novo e por fim e correu dele esta fama e as pessoas vão falar eu conheço a casa da dona Maria eu conheço a vida do seu José e Jesus transformou esta casa e a fama de Jesus vai alcançar lá porque o que mais tem aí fora é família doente precisando da cura e essa cura não vem da psicologia essa cura não vem da sociologia não vem da psiquiatria essa cura vem de Jesus ele tem o padrão para a família viva isso seja isso pregue isso demonstre a mudança disso na sua casa e você vai transformar o Piauí a cidade do Piauí correu por toda e o milagre a cura as maravilhas e transformações que ocorrem nas suas vidas deve ser testemunhado em todo o Piauí a começar por Teresina a começar nos seus vizinhos porque vai acontecer na sua casa Deus te abençoe 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 Deus te abençoe